Opa! Cristiano Alves da CEA Curso e nesse vídeo você vai ver como desbloquear aparelhos Samsung usando a ferramenta Sam Firmin com apenas um clique. Esse método CEA é para aparelhos Samsung que estejam bloqueados com a conta Google e também tem o processador Exynos ou MTK. Não funciona em aparelhos Samsung com processadores Qualcomm. Essa informação aí já vale o like, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. E para você fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Você vai precisar da ferramenta Sam Firmin na versão 3.1 instalada e também dos drivers dos aparelhos da linha Samsung. Esse procedimento, mesmo nessa versão 3.1, ele é 100% gratuito, você não vai pagar nada por isso. Tá bom? Então vai desbloquear a conta Google aí com apenas um clique. Vamos abrir Sam Firmin. Após abrir Sam Firmin, você vem na guia Samsung e na guia Main. O seu aparelho deve estar ligado aí na tela inicial, na tela de bem-vindos. E você vai conectá-lo ao cabo USB conectado ao PC. Reconheceu. Feita a leitura. Vamos minimizar. E agora, aqui na guia Main, você vai clicar em Read Device Info. Leia informações do seu dispositivo para ele já reconhecer. Foi reconhecido a 105M, a 10. Feito isso, agora nós vamos para a guia Reset FRP. Aqui do lado. Clicamos aqui. E aqui nós temos a opção OnClick Reset FRP. Vamos clicar aqui. OnClick Reset FRP. Go to Emergency Dealer. Ou seja, no seu aparelho aqui, abaixo de Iniciar, em Emergência, você vai clicar aí. E vai digitar o código de teste da linha Samsung, que é esse que aparece aqui. Asterisco, quadrado, zero, asterisco, quadrado. Feito isso, ele entra, o seu aparelho entra na tela de teste do aparelho Samsung e você clica em OK. Observe o que acontece no seu aparelho. Ativando o ADB, o modo ADB, ele volta aqui para ficar mais fácil. Vai aparecer na tela do seu aparelho para você permitir. Olha só. Você clica em permitir. E aqui, também o desenho para você. Feita a permissão, ele aguarda o dispositivo. Permitir deporação SB. Permitir. Permitiu. Vamos permitir. Permitir acesso a dados. Pronto. Olha só. Feito o procedimento, passo a passo, o seu aparelho é resetado e ele inicializa novamente. E quando inicializar, ele já vai estar com a conta Google desbloqueada. Olha só. Perition Doni, seu aparelho voltando e depois que volta, olha só. Seu aparelho já foi desbloqueado com acesso completo. Olha só. Aí, a telinha inicial. É isso aí. Procedimento muito simples, fácil demais de fazer com a ferramenta Sanfim AIO 3.1. Não necessita de ativação para fazer esse procedimento aqui. Não precisa. Mas, se você quer saber um pouco mais sobre a ativação dessa ferramenta poderosa, entre em contato, deixe o seu comentário e nós vamos postar mais vídeos sobre Sanfim AIO e outras ferramentas poderosas. Então, é isso aí. Continue acompanhando o nosso canal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço!